Bom, oito dias para a eleição americana, como é que você viu a campanha do Biden e do Trump? Quem você acha que vence? É a eleição americana, mas é difícil fazer previsão. Por quê? Porque é uma eleição meio bico de pena, você entende do que eu estou falando. Então, é uma eleição onde a vontade popular sempre é meio escamoteada. Essa eleição, eu não acompanhei as outras eleições, inclusive, eu chegava a passar dias e dias, às vezes até 30 dias nos Estados Unidos acompanhando. Então, é difícil agora. É mais provável que o Biden ganhe, agora que o Trump também tem chances claras, tem. É um incógnito enorme, é um incógnito, para mim, é um incógnito.